Opa! E aí, pessoal, beleza? Vou dar like pra mais um vídeo. Hoje vai ser um vídeo bem diferenciado, que vai ser a primeira vez que eu vou fazer um capítulo do Modo História em formato de vídeo. Obviamente, como é a primeira vez que eu vou estar fazendo isso, talvez fique um pouco a desejar, assim e tals. Mas, sei lá, acho que eu vou tentar melhorar na próxima vez que eu vou fazer. Inclusive, eu fiz uma enquete ali na comunidade falando se vocês preferiam com eu comentando ou se eu fizesse um compilado com as animações em formato de anime. No momento, eu só vou fazer com gameplay mesmo, como eu comentando em cima. E mais no futuro, bem lá pro futuro, quando já surgir mais capítulos do Modo História, eu penso em fazer uma seriezinha em formato anime, tá? Mas é bem lá pro futuro, bem lá pro futuro mesmo, tá? Eu não pretendo fazer isso por agora, não. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar cortar algumas coisas pra ficar mais dinâmico. Por exemplo, quando a gente enfrenta aqueles botzinhos, meio a boca, eu só vou pular. E é isso. Espero que vocês gostem. Se tiver alguma crítica, pode falar aí que eu vou tentar melhorar no próximo capítulo que eu fizer aqui pro canal, beleza? Ok, mas isso é só um aviso. Esse áudio aqui tá sendo gravado depois que eu gravei o vídeo. Então, agora vocês vão ficar com o vídeo original mesmo, de quando eu gravei na hora mesmo, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo. Eu vou fazer o Modo História por alguns motivos. O primeiro motivo é que é a terceira temporada do Nanatsu. Então, a gente vai poder acompanhar as animações aqui dentro do game juntos. A gente vai poder ver a diferença que teve na animação, né? Por causa que a animação da terceira temporada foi bem ruim. Então, eu digo pra você, recomendar pra algum amigo que não... Que é muito fã de Nanatsu e acabou se decepcionando com a terceira temporada. Pra ele ver esse vídeo aqui que vai ver a animação bem melhor do Nanatsu. Então, é por esse um dos motivos. E o outro motivo também é porque muita gente tem dificuldade no Modo História. Então, eu vou estar mostrando aqui os times que eu vou estar usando pra passar do Modo História. Mas, resumidamente, é tudo na base do equipamento pra você passar do Modo História, tá? E personagens upados. Esses diálogos eu só vou simplesmente pular. E quando tiver animação real mesmo, daí eu deixo rodar. Tipo essa aqui. Aqui é exatamente o início da terceira temporada no anime. Os humanos sendo escravizados. Daí chega o Ban e o Meliodas, né? Pelo que eu me lembro. Pra combater esses caras aqui. Capítulo 13. Soluções individuais. Ganha recompensa. Deu, eu tava só carregando. Esses diálogos eu só vou plá. Deixa só as animações mesmo. Ok. Fasezinha flopada. Bem tranquilo de passar. Usar time de perfuração mesmo. Inclusive, eu tô com equipamento aqui. Não, eu vou equipar rapidão. Equipei aqui. Vamos lá. Nossa, já tá custando 14 de estamina o modo história. Cê é louco? Já tá começando a custar bem caro. Porque conforme isso vai passando, vai aumentando o nível de estamina, né? Espero que dê uns diamantezinhos legais nesse capítulo 13. Ok, o novo tipo de demônio. Acho que a gente nunca batalhou contra... Ah não, a gente batalhou ele lá no evento do Gloxinia, né? Na... No torneio do Gloxinia. Ah, eu pensei que ele ia dar um one shot. Que tristeza. Eu jurava que ia dar um one shot. Mas é suave. Já rampou quase toda a vida dele. É, ele dá um daninho... Um daninho legal, hein? Mas a gente mata ele agora. Faleceu. E agora vem o boss principal. Beleza, só vou atacar aqui. Equipei aqui. Levou metade da vida dele. É, bem tranquilo isso aqui. Só um botzinho mesmo. Fazer isso aqui. Aqui. E Vral, morreu. Uh! Faleceu. Ó, o melhor dos passando da Lost Vini. E o Bunt também passando... Os Nunchaku dele. Leal que os NPCs sempre são as mesmas pessoas. Mas é pra ocupar menos espaço do jogo, né? É, aqui na versão global é censurado o sangue. Não é vermelho, né? É preto. Mas bem melhor do que sangue branco, não é mesmo? Próximo boss aqui. Acho que vai ter outra animação. Tchau. 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 Você não é um braço? Você é assim, você é E aí, vocês... Você que... Você que levou a onde? Nós... 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 Ais... Nós... O que é isso? E vou Não levou É, os mobs aqui já estão ficando bem mais resistentes Só veio uma character de perfuração, infelizmente Mas dá pro gasto Eles também não dão muito dano Vai aqui Aqui E eu vou ver se leva esse da esquerda aqui Não do meio, na real Enfim, vamos ver o que vai dar Caso deixe chegando de paraquedas nesse vídeo aqui Esse personagem no meio É a Lilia Ele é um personagem original desse jogo aqui Eles implementaram uma história de collab, né? Que ela se encaixou nesse mundo aqui Ela é aprendiz da Merlin, tá? Pra quem quiser saber E esse cara da direita aqui, caso você não conheça É o Omega Rugal Que é de um evento que teve Que foi do King of Fighters Que daí Ele é de outra franquia de jogo lá De luta Enfim, vamos ver se vai ter mais uma animação aqui Mais um diamante Mais um diamantezinho Daí sim Sempre bom Vai juntando um monte de diamantezinho assim e vai dar diferença, velho Dá uma diferença legal Ok Ok, não teve animação Mais um diamante Mais um diamante Entrada da masmorra Eu vou pular Minha esporta Deu Próxima parte aqui Vale Negro A gente vai enfrentar A gente vai enfrentar quem aqui? A gente vai enfrentar um bisão Bem facilzinho essas fases aqui Ah tá Eles fizeram essas fases aqui por causa que o Meliodas e o Bun eles vão comer, né? Interessante, interessante Ó, agora vai ter animação Hum? FIN Diz救ar Tem показado o alto Qualquer Meu Deus Diz Flau dolarim Que Tem hemen Hã Diz T managing Vai Hã lateral E Eu estou com medo, mas eu não vou voltar para você, eu não posso salvar você. Você está tudo bem, Meliodas. Eu não sei, se eu, 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 se eu. Se eu, se eu, se eu, se eu. Se eu, se eu, se eu Eu acho muito fofinha essa amizade do Boi e do Meliodas, eu acho muito dourinha. O Ban falou que o Meliodas está mais fraco do que o normal, mas na realidade ele só está se contendo, porque se ele ficar muito raivoso, ele vai perder o controle das emoções e consequentemente ele vai voltar a ser quem ele era, né? Sem sentimentos e não vai conseguir salvar a Elisabeth, como o próprio Meliodas diz. Assim, voltamos aqui para a taberna, vamos falar com o Golter. Pula aqui... Vral. Mano, eu realmente não me lembro dessa cena aqui no anime. Eu estou imaginando um negócio... Ah, eu realmente não me lembro, mas acho que... Não sei, acho que esse demônio pega ele, né? Algo assim. Hum, verdade, né? Ele está entregando os aldeãos para os demônios. Meu, e esse garotinho é aquele mesmo garotinho que o... O Golter vira a mãe dele, né? Por uns segundos lá. É no final da primeira temporada. Enfim... É provavelmente aqui é um monte de fase aleatória, então talvez eu pule ou não. É basicamente os pecados capitais metendo pau no... Nos demônios dessa vila aqui. Bem provavelmente eu vou pular, tá? Então... Se tiver um corte aqui vocês já sabem o porquê. Enfim, vou botar o Ban. Vou botar Food de ataque. Na real não vai dar, vai ser de HP mesmo. Ok. Ó, agora é a hora do escanoro brilhar. Um baita socão no monstro. Um baita socão no monstro. Ok, montei o time do próximo boss aqui. A Lilia tá de subir só porque eu tô com preguiça de pegar outro equipamento, beleza? Aham. Acho que a gente vai ter animação aqui, né? Pensei que não ia ter animação, mas... Tem sim. É basicamente os pecados capitais solando esses... Demoniozinhos safados. Uhum. Uhum. Nem parece que o escanoro vai solar, né? Nem parece. Tá. No automático. Agora já era. Meu Deus do céu. Às vezes eu esqueço como... Estúpido Lost Vane é, né, velho? Ó, eles fizeram até a dublagem desse personagem aqui, hein? Cê é louco? Nossa, tinha zero motivos pra eles fazerem isso e eles fizeram. Pra você ver o... Porque eu acho tão da hora esse jogo. Se preocupam muito com alguns detalhezinhos. Vou dar rank up, Denis. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos ver. Esse par só além, hein? Meu Deus do céu. Ah, ele tem revive esse par. Nossa, NA dano Bem de boa, bem de boa esse boss Aquele demônio azul lá tava bem mais fácil De se fazer, inclusive Comprado esse aqui Brawl Agora vai ter a animaçãozinha do Scanor solando, né Provavelmente Vamos ver aqui Ó o Goulter BDS, velho O Goulter, em questão visual, ele é o mais fraco, assim, visualmente Mas ele é muito forte mesmo, assim Com controle da mente Ai, 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 esse Scanor, velho Que falar desse personagem incrível Ele é só simplesmente sensacional Simplesmente isso Mais ticket de raça de humano Vai ter mais uma fase aqui, provavelmente Tem mais, é, tem mais duas, inclusive Ah, agora esse demônio aqui que a Merlin sola também, né É, inclusive tem que usar ela aqui Botar no lugar do... Deixa eu ver qual que é a cor dele Agora chegou o blindão, velho Oxe, só isso de animação Eu pensei que ia ter mais coisa Mas é só pra iniciar a batalha mesmo Tipo quando a gente vai Jogar Pokémon Aquela animaçãozinha de entrada Do Pokémon, tá ligado Enfim O shout rate do Scanor E a gente consegue solar ele Facilmente Já pegamos a ult E se, sei lá Esse demônio aí me lembra alguém, velho Não sei da onde Mas eu acho que ele é inspirado em algum bicho Que eu já vi Não sei se é anime ou filme Sei lá Só me lembra alguma coisa Que eu não me lembro Que brisa, né, velho Sei lá Não matou Quase matamos Ele vai lutar Será que dá pra ver a ult dele? Deixa eu ver aqui Ah, daorinha, daorinha Petrifica, inclusive Tá Vai aqui Aqui E a gente mata ele Se ele não tiver um revive da vida Invejo Aro E faleceu Morreu Mais um diamantezinho Daí sim, velho Vem pro pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ainda há um tempo de evolução. Bem, 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 bem. Você ainda vai continuar? Ou você vai fugir com a espalha e vai fugir? Vá fugir. Eles estão na vila, é só eles surlando todo mundo, mostrando o quão eles são vitoriosos. Tipo isso. Vai aqui, aqui e aqui. Mano, é simplesmente muito roubado esse boneco. Meu nome de Deus. Ai ai. Eu só queria ter o level da ultimate dele mais zupado, só isso. É meu único desejo na vida. Furukanta. Nakara, Machadada e Cruelsa. E vai ter animação, provavelmente. Mais um diamante, Stonks. E bora pra animação. Queira. 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 Queira, velho. O bando nada ficou antipose. Aqui no jogo também foi censurado né. No caso, eles não iam botar um coração né. Eu acho que ia ser muito pesado. Até porque acho que esse jogo tem indicação só pra mais 10 anos. Mas tipo... É muito da hora a animação cara. Simplesmente muito linda. Muito linda mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é a animação. Enfim, agora a gente vai voltar pra Leonis depois de ter solado ali os carinhas. Inclusive a gente vai ganhar o nosso novo bar, né. Queira. 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 Melha,iosaiva. Ai, ai. Ela só concorda, nada. Nem deu a opinião dela. É, agora a gente vai poder Utilizar no mapa o novo Como é que é? Chapéu do Javali? Eu acho que é assim que eles falam No bar deles, né? É, chapéu do Javali Acho que é algo assim E agora a gente vai poder andar com ele É, vai mudar agora, né? É Que da hora, velho Isso aqui são detalhes simples, mas fazem uma diferença Muito da hora no jogo, na imersão do game Olha aqui o novo Nosso novo chapéu do Javali Que massa, né, velho? Muito bacana Bem, Leone está toda destruída por causa dos mandamentos Teve toda aquela luta lá na segunda temporada E agora Eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer Eu acho que é a reunião, né? É, vai ser a comemoração, eu acho Qualquer sim Eu realmente não me lembro o que acontece aqui Eu acho que eles só tomam caminhos, né? Os pecados capitais, eles vão Eles vão atrás dos mandamentos E o pessoal aqui vai atrás lá do Do Giltander, etc Não Não Mas eles meio que já estão reunidos Ah, tá. Agora eu tô mostrando aqui o King e a Dianne lá no Reino das Fadas. Eu esqueci o que eles vieram fazer aqui. Eu realmente não me lembro. Chuto eu que eles devem ter vindo por causa que o King já tava há maior tempo afastada, né? E por causa dos mandamentos eles foram aí pra proteger. Acho que foi isso mesmo. Ah, a Matrona já tá aí também. Ah, a Matrona já tá aí também. Dianne, você está voltando? Ah, essa é a Gêarga. Aham, aham, a login lens, né? Aham, aham, aham... Aham, aham, aham. Gêarga. 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 Vambora Nossa que lindo que ficou animação Parece que melhorou mais ainda Isso aqui eu acho que já é Outro modelo né Não é só tipo 3D É a animação mesmo Tipo um filme Cara, eu realmente não me lembro disso lá no anime Se bem que faz um ano que eu vi, né Acho que já faz mais de um ano que lançou a temporada O que vocês estão fazendo agora? Ele é considerado shonen, né, então? Faz todo sentido Hum, agora é quando eles resgatam o... Resgatam não, eles capturam A Gianni e o King, né Que daí eles vão pro treinamento Eu acho que Inclusive esse capítulo acaba aqui, né Com o treinamento deles, deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver É, tem mais três Três fasezinhas, daí a gente acaba aqui Bem curtinho esse capítulo, deu menos de uma hora de vídeo Praticamente Isso que talvez eu edite pra ficar mais, sei lá Ficar mais fluido o vídeo Enfim, eu vou montar meu time aqui e já Voltou Montei aqui, não precisa da Gianni só do King Então eu vou com esse King aqui mesmo E bora lá Acho que não deve ser muito difícil essa fase, não Essa imagem aqui, bonitinha Bonitinha, mas ela não é tão detalhada Como as outras que já teve aqui no jogo Galaxinia Eu acho muito lindas as asas do Galaxinia, velho Tipo, muito elegante Será que dá pra petrificar ele? Provavelmente não Certeza que não, mas não custa dar uma olhada aqui, né É, é petrificar Era meio óbvio, era meio óbvio Vou rushar o ultimate do King porque É a vida E também porque acredito que vai dar muito dano Por ele ser vermelho Sangramento Nossa senhora, gritou meliodas Isso foi o seu maior erro, amigo Ter gritado meliodasinho Brawl Eu acho muito da hora quando, tipo, ele finaliza a ultimate girando a lança dele É muito estiloso, velho Isso é louco Simplesmente muito estiloso Nossa, quase matou o meu meliodas Nossa, nem ferrando que eu vou sobreviver com isso Sobrevivi? Sobrevivi Hey boy Tu não tem revive nem algo do gênero, né Senão eu dou uma curadinha ali só pra não me ferrar Não, aumenta os atributos, não Aumenta o ataque Emone Tá, ele não tem revive, então Só meter pau e já era Sayonara Morra, imediatamente Faleceu Tranquilo, tranquilo Porque isso aqui vai ser mais difícil Acho que vai dificultar quando a gente enfrentar o Drohler, né Provavelmente É a primeira de três Simplesmente Mano, que da hora Mano, esse bicho que o Gloxine invocou Parece muito Aquele Eu acho que é a Grande Cazulo Do Weevil Lá do Yu-Gi-Oh Do Yu-Gi-Oh Do Almonster Vocês lembram daquele Daquele deck lá De insetos Que o Weevil usava contra o Yu-Gi-Oh Nossa, velho Idêntico, velho O Grande Cazulo Eu acho que é assim o nome dele, né Não lembro se o nome do cara de era assim Mas era igualzinho Mas bem da hora Vem a reação aqui do King E do Da Janet Tipo, eles não estão entendendo Absolutamente nada Eles estão apanhando Tomando literalmente Um pau ali dos dois Mal sabem eles Que Eles só estão sendo treinados Ah, vai assim mesmo Esse equipamento E já era Melhor da sola Eu confio Não morra, Gianni Tá, só vai Só, bora Vai, mata Confio que mata Vai, Gianni Nice Critou ainda Beleza Beleza Ai, ai Não aguentava mais ficar nesse boss aqui Muito chato Fica ganhando resistência E os cacete tudo Dança dos gigantes Dança dos gigantes, né Faz eles desviarem Faz eles desviarem assim É Uma curiosidade O dublador do Drolly É o dublador do Jotaro Do Jojo's Bizarre Adventure É muito da hora A voz dele Bem interessante isso O Drolly dando uma lição de moral na Gianni Pra ela ver se aprende a ser um gigante de verdade E botou pra dormir, velho Isso aqui no anime, se não me engano Ele deu baita porradona nele, né Cuspiu o sangue e tudo Tá, agora eu acredito na Gianni, hein Vai, Gianni Eu acredito no seu potencial Nice 2 barra 6, hein 5 barra 6, hein 5 barra 6,chant 5 barra 7,3000 Se você for um pouco de energia, você vai ter um pouco mais de força de energia. Mas o que você quer fazer é que você não vai ser um pouco mais forte. Isso é um sucesso da vida anterior. Então, se você for um pouco mais de força de energia, você pode manter o problema. Se você for um pouco mais de força... Se você for um pouco mais de força, você pode ter um pouco mais de força. Então, eu vou morrer. Dianna... Eu acho que ele não tinha que vergonha. Mas... Você tem que me apoiar. Ah... Você tem que me apoiar. Você tem que me apoiar. Basquias. 7. Moon Rose. O Sizuku. Jani acordou em choque, velho. Acordou chocada. Vai ter mais uma luta? Não, não, não. Pelo amor de Deus, não, não. Não vai ter mais uma luta, né? Oh, não! Por quê? Por quê? Eu não quero mais enfeitar o Drolli, velho. Ele é muito chato. Tem 300 mil de resistência. Ah, e tá. Pelo menos é um Ticket Part 2, então tá valendo, né? O que a gente não faz pra um Ticket Part 2? Uou. Inclusive, eu acho que eu vou economizar esse Ticket pra pegar o Drolli, se pá. É. Na real... Não, eu já vou gastar o Ticket agora na esperança que eu pegue pelo menos uma... ...derieira e que daí eu consigo dar a superar o Ikin. Eu também toparia se a minha vida estivesse valendo isso, né? Olha o Zeldris... ...expirando. Fraldorin... O Monspeed e o Deliari estão ainda não me enganando. Hum... Eu não sei. Basicamente, todo mundo morreu. E tá aí o Starossa tomando um banho, mano, requentado aí. Só na tranquilidade do morro, ao redor dos seus ovinhos de demônios. Olha, isso aí é print do anime, hein? Ou não? Ou não? Eu quero muito esse Meliodas no jogo, cara. Eu quero muito esse Meliodas dos 10 Mandamentos, cara. Líder dos 10 Mandamentos. Nossa, vai ser tão hypado quando ele vir. Eu acho que eu hypo mais ele do que o Meliodas do Assalto, cara, se duvidar. Pra falar bem a real. E tá aí o Starossa, né? Pensando na Elizabeth, o morgadão. E agora acabou! Capítulo 12? 13, 13, capítulo 13. Terminamos aqui com os dois chatinhos de se enfrentar. Bem durinho o capítulo. Eu acho que, sei lá, eu gostei de fazer o vídeo. Achei bem interessante, assim, que eu vou comentando por cima. Espero que vocês tenham gostado também. Uma pegada diferenciada de vídeo. Eu vou tentar... É que foi o primeiro vídeo que eu faço comentando em cima de uma história. Então, acho que nos próximos... Próximos capítulos eu me solte mais, assim, sabe? Pra comentar e etc. Enfim, no geral é isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu nem sei quantos diamantes dei no total. Eu acho que dei uns 10. Eu tava com uns 515, eu acho, quando eu iniciei o vídeo. E, no geral, foi bem tranquilo esse capítulo, na minha opinião. Não sei se é porque eu tô com os personagens bem upados aqui, o que eles pedem. A gente ganhou mais 30 diamantes do capítulo anterior. E, com isso, eu tô com 555. É, basicamente isso. Se puder deixar o like, se inscrever no canal. Eu agradeço muito. Valeu. Fui. 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 Fui.